Olha que bacana! Lindo, lindo, lindo. E o legal assim que o pessoal tem que entender porque qualquer pessoa pode comprar. Bacana! Isso que é bacana. Outra coisa também, são pouquíssimas unidades dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Olha, dá uma olhada ali, Tarzan, dá uma mostrada. Lá atrás, Michele, as obras estão realizadas lá atrás. Isso! É, atrás dessa mata, obras aceleradíssimas. Em breve vamos filmar lá também, né? Isso, breve a gente vai estar mostrando isso, quero falar pra você. Isso mesmo. Em breve a gente vai estar mostrando toda a obra. Que coisa linda, né? Breve a gente vai estar mostrando a obra e você, com certeza, vai nos acompanhar. Vou até chegar mais perto pra falar pra você. Quilômetro 18.5 da Raposo Tavares, do lado do McDonald's. Aqui é o Reserva Raposo. Aqui que está sendo construída essa bênção. Bacana mesmo, né? Você vai acompanhando as imagens. Está sendo construído tudo que você está vendo nas imagens. É como vai ficar o nosso projeto. É um dos melhores do Brasil. É isso mesmo. É o maior bairro planejado de São Paulo, né? Vale a pena? Vale a pena. Vem conhecer aqui, viu? Qualquer pessoa pode comprar. Corretores de plantão o tempo todo aqui. Vamos mostrar o plantão pra você vir. Isso mesmo. Olha, você vai ser bem atendido. Muitos corretores. Tem sábado aqui no plantão que chega até 300 corretores. Então você pode vir. Isso é bacana. Traz sua família. Isso que é legal, Michel. Porque de repente o pessoal quer vir também, né? E traz a sogra, traz o irmão, a esposa, claro. Traz o irmão. Traz a família toda. Vem a ver que vale a pena. É bem gostoso. Vale a pena mesmo. Vamos lá? Isso mesmo, viu? Dá pra você vir trazer toda a sua família. Vai ser bem atendido. Sucesso, hein? O atendimento nota mil aqui. Nota mil. Isso mesmo, Michel. Olha que legal, Tarzan, o funcionamento de domingo a domingo, das oito até o último cliente. Olha que legal. Se o cliente sai daqui a 11 horas, eu sou aqui, né? Atendendo com o top. O pessoal fica, porque... Graças a Deus. O pessoal aqui gosta de trabalhar. Verdade, hein? Reserva Raposo. Guarde bem esse nome, Reserva Raposo. Vem pra cá, venha ver seu novo lar. Venha conhecer o seu apartamento. Venha conhecer os decorados. De domingo a domingo. Bacana. Das oito... Às vinte horas, até o último cliente, né? Até o último cliente. Tem mais aqui, ó. Isso, isso mesmo. Aqui não para. Dá uma olhada, Tarzan, mostra aqui, ó. Olha só, só pra você conhecer, esse é o nosso plantão de vendas aqui do Reserva Raposo. Então fica tranquilo, pode chegar de oito até o último cliente, oito horas da manhã. Vai tomar aquele cafezinho, vem correndo pra cá, você vai ser bem atendido. Ah, mas vai demorar? Não demora, porque são muitos corretores de plantão, né? Isso mesmo. Vamos mostrar o decorado pra vocês, vamos lá? Isso, porque tá lindo, hein? Lindo demais. Vem. Vem. E agora estamos com um dos corretores, o Django, tudo bem? Tudo bem. Prazer. É, e ele vai falar aqui o que acha de trabalhar aqui nessa família incrível e sobre esse empreendimento. Melhor empreendimento que eu pude trabalhar nos meus cinco anos de mercado imobiliário, maior empreendimento da América Latina, eu fico muito feliz de fazer parte dessa família, Reserva Raposo. Além de indicar, eu chamo a todos, vem ser meus vizinhos, porque eu também acreditei no produto. Vem ser feliz aqui. Olha que bacana, viu? Então vamos chamar? Vem. Vem ser feliz. Trabalhar aqui no Reserva Raposo é você trabalhar com a emoção, é você ver a conquista da turma de baixa renda conseguindo comprar sua casa própria, né? Legal. E a facilidade que a Reserva Raposo permite fazer as negociações ajuda muito. Tanto que 90% dos contratos que eu assino, eu choro junto com o cliente. Olha que bacana. É muito legal. Eu tô aqui de segunda a segunda, atendendo o cliente, tem muita indicação e é fantástico, porque é um projeto ícone em São Paulo e no Brasil, né? É um bairro totalmente planejado para a dignidade do morador dele. Então é fantástico trabalhar aqui. Bacana, né gente? Tá esperando o que para fazer parte da família Reserva Raposo? Vem com a gente, vem ser feliz aqui. Vem. E a gente continua no stand de vendas aqui no Reserva Raposo, mostrando para você. Tem muita gente, Tazã, vindo conhecer os apartamentos decorados de dois dormitórios. Tem essa família aqui, ó. Maravilha. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Qual o nome do senhor? Leandro. Senhor Leandro, fala pra nós o que o senhor achou, o que a sua família achou dos apartamentos? Espetacular. Maravilha. Obrigado por estar olhando aqui que conseguimos aqui, finalmente, né amor? Nossa casa própria, nosso apartamento próprio. Graças a Deus, é esse grande projeto aqui da Raposo aqui. Vai dar negócio. Já está dando negócio. Já deu. Já deu negócio. Maravilha. Parabéns, hein? Obrigado. É isso aí. Bem-vindo ao Novo Lá. Obrigado. É isso aí. Reserva Raposo. Aqui o seu sonho é real. Saia já do aluguel. Vem pro Reserva Raposo. Vem, 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 vem. Tchau, 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 tchau.